Isso é verdade, brother? Será, meu irmão? Tá no livro isso? Tá no livro? Tá, Márcio Garcia, vamos lá. Nossa, tem tempo, hein? Essa história, faz tempo, ele não era casado, ele já é muito bem casado, a gente sabe disso. Tem muito tempo, é. Tem um monte de filho, tá lá, um cara bacana. Mas ele era solteiro. Mas era solteiro. Ah, total. E aí, e aí é verdade que... E animado. E a verdade tá no livro aqui, que teve um trio, um trio, teve um trio, que fala pra gente esse trio, é interessante essa rede. Bom, a verdade é essa, tava escrito ali que rolou um sexo a três com o Márcio Garcia e o irmão Marcelo, que eu conheço também. Ela foi com o Marcelo, ele também é boa peta, hein? É, os dois são até parecidos. Conta pra gente como é que foi. Ai, meu Deus. O que aconteceu? O povo quer saber. O povo quer saber, o povo quer saber. Gente, eu acho que assim, são coisas da juventude, entendeu? Assim, que fazem parte das estripulias, né? Da juventude. Saiba que ninguém aqui tá julgando nada, pelo amor de Deus, a gente não tá aqui. Quem é a gente pra julgar alguma coisa? O que a gente já não fez? Mas eu acho que namorar, gente, é super saudável também, né? É isso. Enquanto você é jovem. É, é o momento. Mas assim, eu acho que depois também que você passa dos 40, dos 50, você tem que continuar namorando, entendeu? Tem. Só que a gente fica mais seleta, né? A gente fica escolhendo mais, né? A gente peneira mais. Você já sabe que você não quer na sua vida, né? E é a maioria que você não quer, né? Você pegou muitos homens errados? A maioria, né? Mas me conta, me conta como foi essa parada do Márcio Garcia e do Modelo. Não, ai meu Deus do céu. Como foi? Eu era amiga do Marcelo, a gente malhava na academia e o Márcio tinha acabado de comprar uma casa, né? E aí eu fui, Marcelo me convidou, porque ia ter um open house lá na casa dele, né? Aí eu fui e cheguei lá, o Márcio se interessou por mim. Aí eu fiquei com o Márcio, né? Aí quando eu tô com o Márcio no quarto, o Marcelo chegou. Até hoje eu não sei se foi uma coisa combinada ou se chegou por chegar, não sei. Até hoje eu não sei, assim, mas também não tem, não muda nada a história. Mas e aí? Aí ele chegou. Aí pronto, Sérgio. Aí você falou, puxa, seja bem-vindo. Criança, assiste isso, para. Seja bem-vindo, pô. É, a gente tomou pra seco no quarto, pronto. Como foi a experiência? Foi legal? Você sabe que, assim, detalhes eu não me lembro. Também se eu lembrasse eu não contaria, né? Obviamente, né? Eu falo que foi isso e pronto, né? Mas curtiu? Foi legal? Foi bacana? Eu fiquei um pouco constrangida na época, sabe? Entendi. Eu fiquei um pouco constrangida. Bateu depois um... Ah, eu fiquei, assim... Mas a gente é jovem também, a gente tá aí pra curtir, é pra... Mas, assim, eu me senti constrangida na época, apesar das pessoas acharem que moleque pós-anua é isso, ah, né? Tudo fácil. Mas não é nada disso. Eu fiquei constrangida, não me senti muito bem. Eu falei, nossa, o que ele vai pensar de mim, sabe? Mas não é um sonho, às vezes, né? Muitas mulheres sonham, às vezes, em ficar realmente com dois homens. Às vezes, quando você conversa realmente com uma mulher, assim, um papo reto, elas falam, tem uma fantasia, né? De repente ficar com dois homens. Muitas mulheres não têm coragem de ficar. É. Muitas mulheres não têm coragem nem de falar que tem esse sonho. Mas isso é um sonho, às vezes, você... Não, não era o meu sonho, né? Eu nunca pensei nisso, nem cogitei. Tanto que eu tava lá e aconteceu, né? E um nunca acontece pra ninguém. Mas, assim, quando eu coloquei no meu livro, eu falei, meu Deus, eu coloco essa história ou não no livro. Porque até o livro ser lançado, é uma história que eu achava que muita gente não sabia. Mas, assim, correndo a boca miúda, quando eu lancei, eu tinha uns amigos, umas amigas, falando, eu já sabia dessa história. Eu falei, como que você sabia disso? Então, assim... As coisas rolam, né? As coisas correm, entendeu? Mas no Rio de Janeiro... É, mas, assim, é uma coisa que eu não tinha contado em televisão, em nada. Eu falei, se um dia eu escrever um livro, como é uma biografia, eu vou colocar, entendeu? Mas, assim, também não tem detalhes. Mas eu acho corajoso, eu acho legal. E hoje em dia, a garotada tá aí, tá todo mundo transando com todo mundo. Na verdade, é essa. Então, todo mundo tá descobrindo, tá muito mais liberal, né? É, eu fiz, eu namorei, eu posei nua, eu desfilei no carnaval, quando eu era nova, sabe? Eu vejo muitas pessoas, hoje eu não tô condenando ninguém, gente, pelo amor de Deus, tá? Eu tô com 49 anos, entendeu? Que estão se realizando agora, entendeu? Não tiveram oportunidade de fazer quando eram jovens, com 20 e poucos anos. E foram fazer agora, porque, de repente, agora tem grana pra isso, agora tem dinheiro pra desfilar. Estão livres, né? Estão livres, entendeu? Porque eram casadas, né? Então, assim, eu agora não tenho mais aquele desespero de nada, de... Tô tranquila. Você só fez com eles um trio, o Bom Menor Jato, o A, ou você já fez também com outras pessoas?